Boa tarde, as internautas do Igarapé Notícias. Eu estou aqui no primeiro pelotão de Igarapé, da Sétima Cia. Hoje a Polícia Militar fez um belo trabalho, conseguiu recuperar uma carga de mais ou menos 400 bujões de gás que estavam sendo comercializados aqui no bairro Novo Igarapé. Eu vou conversar com o Tenente, responsável pela operação, Tenente Teodoro. Tenente, conta pra gente como foi essa ação da Polícia Militar hoje. Boa tarde a todos. Na data de ontem, próximo à cidade de Ravina, houve um roubo a um caminhão que transportava uma carga de botijões de gás. Esse caminhão foi incinerado próximo à cidade de Itatiaissim. Nesta manhã, os militares aqui da Polícia Militar de Igarapé, através de informações recebidas de anônimos, se deslocaram até um depósito de botijões de gás no bairro Novo Igarapé e constataram que a carga que lá se encontrava tratava-se de uma carga roubada, dessa carga que estava no caminhão na data de ontem. Foi confirmado com a empresa que reconheceu a carga e esses botijões, eles foram alocados no depósito propriamente dito e através de um buraco feito na parede, eles foram alocados. Parte deles estava numa casa que fica exatamente ao lado desse depósito. Ou seja, parte da carga estava sendo diretamente comercializada e parte da carga ainda estava escondida. Então, de posse dessas informações, diante de tal situação, os militares conduziram mil pessoas que eram responsáveis pelo depósito e que serão conduzidas agora para a delegacia de Igarapé. Muito obrigado, Tenente.